Eu sei que não há nenhuma aprovação Você acredita nisso? Não, 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 não! Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas minhas promessas pra continuar Você já orou assim a Deus? Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Aí você pediu o Espírito Santo Espírito Santo, vem me renovar Sou tua presença pra me amar O Espírito Santo aparece na sua frente e diz a você Os sonhos de Deus são maiores Tão grandes que nem pode imaginar Tão grandes que nem pode Não desanime, filho, eu vim te consolar Não desanime, filho, eu vim te consolar Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, cante O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença Na minha presença tu vais prosperar Acredita que é possível a gente prosperar Na presença de Deus, amém? Acredita que as promessas que Deus tem pra sua vida São muito maiores que os seus braços, amém? Me ajude a cantar isso, vamos Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa Mas estou cansado Mas estou cansado, Pai Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste, cante Eu sei que me livraste das acusações Daquele cansado que bate Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Só tua presença Pra você que precisa do renovo Será que pode erguer as suas mãos E cantar isso bem alto Os sonhos de Deus, cante Os sonhos de Deus Tão grandes que nem pode Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho Não desanime, filho Vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus, cante Os sonhos de Deus Isso vale a pena O dia está chegando O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença O que você faz pro outro Que era Acredita nisso ainda? Vira pra quem está do seu lado E fala Eu tenho uma palavra de Deus pra você Você acredita? Você aceita? Pergunta ainda Se ela não aceitar O que ela respondeu? Ela respondeu que sim Olha no fundo do olho dela Olha, olha, olha Você vai cantar assim Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Mais uma vez, cante Agradecer Você devia se alegrar 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 Ele se importa com você Ele não confia em seu caminhão Não tem amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele confia em seu caminhão Não tem amor tão grande assim Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Parecido sua ainda não Hoje em dia é uma espelha Você é precioso Se o mundo te fizer Você Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Quantos gratos ao nosso Deus nós temos aqui nessa noite É só o Senhor Jesus É só Ele que pode trazer paz ao nosso coração Um desses momentos tão malucos A qual a gente vai vivendo Numa Numa encostância tão grande Que Vai trazendo tanta Incerteza pro nosso coração Mas você acredita que o nosso Deus está de olho no nosso amanhã também Você acredita que Ele sabe muito melhor do que eu e você O que será do nosso amanhã Pergunta pra quem está do seu lado Então por que você tem medo Então por que você duvida Sabe quem é o nosso Deus Você conhece de fato o nosso Deus Sabe quem é o nosso Deus O que será do nosso amanhã Amém. Pequento e paz, querendo sua atenção, no silêncio encontro, resposta certa então, cante, vem a ele, vamos. Dono de toda a ciência, a revolver é poder, o mar que viveu, a água da ponte, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, quem me explica a Deus. Se nós somos filhos de um Deus inexplicável, de um Deus de amor tão grande, por que é que a gente ainda tem medo do nosso amanhã? Se nosso Deus conhece cada um dos nossos dias, é a ele quem nós devemos nos entregar, vamos cantar isso, cante. Nada é igual ao céu, todo o universo se formou. Deus conhece cada um dos nossos dias, é a ele quem nós devemos nos entregar. Ele hoje, o que é que tem? 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 No silêncio encontro Resposta certa e só Cante que é Ele Dono de toda a silência A água Antes que o haja Antes que o haja Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Se o rei dos reis Um sal Tudo o que sou De gratos louvores Transporta o nosso Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Cantarei E contarei A sua vida Dois portos Nas mãos Foram criados Terra, sal e mar E todos Eu te louvarei 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 Cantarei E contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos Pois por Tuas mãos Terra, céu e mar E todo o céu Que ineliza Toda a terra celebra a Ti Com cor de cruz de júbilo Pois Tu és que Ele O Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cor de cruz de júbilo Pois Tu és Deus criador Me ajude Pra Te adorar Eu vivo 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 Se é você está sentindo a presença dele É com as suas mãos e cante Faça algum barulho a ele Ele está aqui para te ouvir Pelo amor de Deus Se mexe, faz alguma coisa e canta A força e o poder ao rei Jesus E o louvor, e o louvor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Amém Que Ele cresça, eu diminuo Que Ele avareça, eu me constranja Com a Sua glória e todo o Teu amor Infinita unidade Cegos Ergue as suas mãos, ergue as suas mãos e cante a Ele, cante Que Ele cresça, eu diminuo Que Ele avareça, eu me constranja Com a Sua glória e todo o Teu amor Infinita unidade Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais Peça a Ele, cante, cante Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito tem Glória e tudo É o Pai Eu quero viver Faz o meu coração Faz meu coração Fazendo todo medo desaparecer Faz o meu coração Sabe, escute aqui Desculpa quebrar o clima, mas eu tenho que te falar um negócio muito simples E lógico Que a gente não precisa dar chapado pra gente entender Presta atenção Se você quer viver algo novo Teoricamente você tem que abandonar o que é velho Isso é mais do que clichê E se não Você vai passar pra um novo nível Vivendo coisas antigas Ou com práticas antigas Isso não vai dar certo Entende que o nosso Deus conhece o nosso coração Conhece Todo aquilo, todo tipo de desejo Que mora dentro do nosso coração Todo tipo de pensamento que para dentro da nossa cabeça Ele sabe que se Ele colocar a gente Em um novo tempo Numa nova estação Mas a gente vivendo Do modo que a gente vive essa Vai dar ruim Vai dar zera Por isso que eu trouxe essas duas canções Uma depois da outra Quem de verdade quer viver algo novo Precisa primeiro da primeira parte que a gente cantou Que ele crença Que ele crença Que eu diminua Que ele apareça Que ele constranja Com a sua glória Pega as suas mãos e cante, 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 cante. Que Ele cresça, que Ele diminua, que Ele apareça. Eu te mostrando, com a Tua glória, em todo o Senhor, infinita humildade, servo de todos nós. Quero trazer à memória aquilo que... Está com medo do que pode acontecer amanhã? Hoje é 7 de setembro. E a mídia está falando que pode ser que a partir de hoje as coisas mudem. E pode ser que aconteça um golpe de estado, está ligado nisso, não é? Então, amanhã pode ser um dia estranho. Uma tempestade pode vir por aí. E esse negócio do vírus também, quem já vacinou? Então, pode ser que os próximos dias se virem em costas de você. Sabe como é que você vai reagir? Você não sabe disso. Você não sabe se esse vírus vai poupar as pessoas que você ama. Você não sabe se a gente está sapo mesmo? Ou se... Mas se eu trouxer à memória aquilo que me deu esperança, eu vou lembrar leitais de quando existia toda a tempestade em cima da minha vida, mas o sol da justiça estava brilhando para você. O mesmo Deus que tirou você daquela depressão, daquele estado maluco como você vivia, aquele Deus que te deu uma salvação, aquele Deus que te deu uma nova chance, aquele Deus que enviou o Filho dEle para morrer na cruz por vírus, isso não te dá esperança para viver os próximos dias? Do que mais você precisa? Você me ajuda a cantar isso? Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi e percebi você fazendo a mim sem perceber. A tempestade se baixou Quando eu ouvi a sombra voz Brilhou no sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me enche a rua E eu te agradeço Eu só te agradeço Vem gratidão exalando no peito ainda, hein? Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Todo amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu 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 A tempestade se baixou Quando eu ouvia a sombra voz Brilhou no sol Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Obrigado Jesus Eu só te agradeço Eu me agradeço Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheram E entregou tudo o que era seu E me fez fiel A quantos aqui o meu Deus deu vida? A quantos aqui o meu Deus deu graça? A quantos aqui o Senhor livrou da morte e do pecado? A quantos aqui Ele escreveu uma nova história? Foi Ele quem me deu vida É Ele quem me deu a minha casa É Ele quem me deu a minha família Quem me visita todos os dias E me dá uma nova chance A esse Deus eu devo a vida A esse Deus eu devo honra Eu devo glória Eu devo tudo o que eu sou Eu devo tudo o que eu sou Eu devo tudo o que eu faço Tudo o que eu sei fazer A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele Se entregue a Ele, a Ele, a Ele O seu coração a Ele Eu te agradeço Eu te agradeço Glória a Deus Glória a Deus Toda a graça que me deu Todo o amor Eu te agradeço Eu te agradeço A fé A fé Antes de eu cantar a sua última caçompa, deixa eu agradecer, Felipe. Muito obrigado por tudo, meu amigo. Cadê o Filipinho? A Daniela? Deus abençoe, viu, toda a equipe, que Deus faça muito mais através de vocês, tá, de verdade, entendam sempre que vocês tenham uma raça de gente para poder abençoar, guarda isso no coração, tá bom, muito obrigado, o Senhor é o meu pastor de verdade? Deus abençoe, peça aí, porque o seguinte, se o Senhor for o seu pastor de verdade, você vai entender que, quando eu saio do rebanho, tentando trilhar a vida qual quero, pelo caminho qual quero, o meu Senhor que tem uma visão muito maior do que a minha, qual eu sou ovelha, Ele sabe que esse é um caminho de morte, então Ele, o cajado que Ele tem serve para Ele me pegar e me colocar de novo no caminho, você está entendendo o que eu estou falando? mas isso não é tão romântico quanto a gente imagina, porque imagina você com uma ovelha correndo para lá, e o seu pastor puxando você para cá, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, Ele sabe o que te espera, mas se Ele for o meu pastor de verdade, eu só agradeço, mas mesmo assim, nesse matagal que é a vida, às vezes a gente vê tanta coisa valorosa para a gente se entranhar no meio delas, que essas coisas acabam se entranhando no meio do pelo que a gente carrega, o pelo que é nosso, o pelo que era tão bonito, mas eu preciso tanto de algumas coisas que, essas coisas passam a me deformar, porque começam a embolar tudo aquilo que eu tenho de belo, sabe? o meu pastor é capaz de me achar de volta, e tirar tudo isso que não me pertence, essas coisas todas que vão acabar comigo, tiram a minha beleza, é romântico para danar, mas se a gente entender que, quando a gente arranca alguma coisa do seu pelo, isso dói, dói, porque a gente achava que não ia fazer mal, mas se o Senhor é meu pastor de verdade, às vezes a gente acha um lamaçal tão grande lá na frente, com que a gente se perde tanto do caminho, acaba caindo em tanta coisa errada, em tanta lama, em tanto lodo, que a partir do momento quando a gente tenta voltar para o caminho, a gente nem se parece mais com uma ovelha, porque a gente já está tão sujo, tão confuso, tão esquisito, que é difícil olhar para mim e falar, cara, eu não sou mais uma ovelha, eu sou um mostro, eu sou um bicho, pode ser que você chegou assim aqui hoje, ah, eu não sou mais aquela ovelha, qual eu fui um dia, eu não tenho mais aquele amor do meu pastor, como eu tive um dia, olha o que eu fiz, olha para onde eu fui, mas o meu pastor, ele tem paciência para ir atrás de mim, me buscar onde eu esteja, e me dar uma nova chance, mesmo que essa segunda chance vá doer para danar, porque a gente vai passar frio, porque ele está disposto a arrancar todo esse pelo sujo, todo esse pelo confuso, para que nasça outro, para que eu fique belo de novo, mas se eu aceito o pastoreio do meu senhor, eu vou entender que isso é para o meu bem, sabe, isso é porque eu preciso passar por isso, daí de verdade o salmo 23, ele ganha a sentença final, que é, se o senhor é o seu pastor, nada falta, nada falta, nada falta, então qual a outra opção que você tem, a não ser se entregar nos braços do nosso pastor, e deixar com que ele conduza as coisas, porque eu e você, a gente tende ainda, deixar com que eu mesmo reja o meu caminho, porque você ainda tem que entender, que você é inteligente o suficiente, para poder traçar a sua própria vida, na minha bíblia está escrito, há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas no fim, é morte, é ele que me entrega um caminho, uma nova chance, e a gente acaba confundindo isso, deixa eu cantar uma coisa para você, por favor, ele me ajuda a ser, quem falta muito para eu chegar, ele me ajuda, quando faltam forças no meu caminhar, ele não desiste, porque ele não é homem, para mentir, e não se arrepende, pois não é filho do homem, como eu, entenda isso, ele me ajuda a ser, quem falta muito para eu chegar, ele me ajuda, quando faltam forças, no meu caminhar, ele não desiste, porque ele não é homem, para mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente, ele é o seu pastor, e nada faltará, você acredita nisso, me ajuda, ele é o meu pastor, e nada faltará, o seu amor, o seu amor, o seu amor, por mim, me fez chegar, aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé, seu amor me leva, pastos verdes, onde eu posso, desprezão, 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 sabe quem é o nosso pastor, traz luz para as sombras, escala as montanhas, para mim, derruba, 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 muralhas, glória, de fim, para mim, traz luz, traz luz para as sombras, oh, pra mim, derruba, Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Você pode erguer as mãos Oh, impressionante Oh, me deixa Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem mereçá-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Te damos honra Te damos glória Teu é o poder, cantinho Teu é o poder Pra sempre amém Será que tem alguém me ouvindo? Vamos, 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 vamos Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Ele é o meu pastor E nada faltará Ele é o meu pastor E nada faltará Você pode me ajudar A causa disso? Ele é o meu pastor E nada faltará Ele é o meu pastor E nada faltará O seu amor Amor por mim Desprezado Desprezível Me faz estar Rompendo pela fé Ele é o seu pastor E nada faltará Ele é o seu pastor E nada faltará Ele é o seu pastor Ele é o seu pastor E nada faltará Acredite nisso Pela misericórdia Do nosso Deus Ele é o seu pastor E nada faltará Ele é o seu pastor E nada faltará Será que você pode mirar Pra quem está do seu lado Grita isso na cabeça dele É o seu pastor E nada faltará Aleluia